O que a igreja pensa a respeito da pena de morte? Complicada essa pergunta, hein? É complicado. É muito, extremamente polêmica e, sobretudo, há muita contradição a respeito do que dizem aqui, dizem ali, etc, etc. Então, nós vamos nos apoiar naquele que é o nosso mestre de teologia, que é São Tomás de Aquino. Então, São Tomás de Aquino, não estamos dando nossa opinião, nós estamos apoiando em São Tomás de Aquino, que depois a igreja assumiu a doutrina de São Tomás. A esse respeito, é o que está na Suma Teológica. Quem quiser, eu não tenho a citação de cor, porque saiu agora. Infelizmente, não decorei a Suma Teológica inteira, é muito grande. Está quase, o Padre Filipe está quase. Apesar de ter lido inteiro, o Padre Filipe acho que já leu também, pelo menos grande parte, mas São Tomás diz na Suma Teológica que a pena de morte é lícita. Agora, haverá casos. Claro que pode haver abuso. Em tudo pode haver abuso. Em tudo. Tem gente que faz cada bobagem com cada, sei lá. Tem gente que faz bobagem com água, tem gente que faz bobagem com sal, tem gente que faz... Mas está bem, aqui é uma coisa um pouco mais séria. Mas, por exemplo, existem casos na história de países, até pouco tempo atrás, por exemplo, Estados Unidos, eu acho que tem alguns estados que ainda tem pena de morte. É o caso de manter isso ou não? Aqui é um problema que nós não vamos entrar. Vamos entrar. Se eles estão fazendo certo ou não, nem me passa pela cabeça esse problema, porque eu não conheço, não estudei, só ouvi dizer que existe. Não interessa o caso concreto. De si, isso não é um mal. Qual que é a argumentação de São Tomás? Quando a pessoa chega a um tal grau de maldade, de criminalidade, de perigo para a sociedade, que ela já não consegue conviver como um ser humano normal e ela está ameaçando o bem comum, essa pessoa é como um tumor nesse corpo que é a sociedade. E essa pessoa precisa ser retirada desse corpo. Essa é a explicação de São Tomás. Agora, haverá uma série de matizes para chegar a esse extremo. Tem que ver se tem proporção, o que ele fez. Não vai ser porque, por exemplo, uma pessoa roubou um pão que ela vai receber pena de morte. Aí já não existe proporção. Seria uma loucura, seria uma... Ou, por exemplo, como houve no caso do nazismo, um absurdo histórico que foi matar todos os deficientes físicos da Alemanha. Tem razão. Isso houve. E só se levantou um bispo contra isso, foi o cardeal de onde? De Münster, se não me engano, que era o von Gallen, que fez um discurso contra, foi ameaçado de morte, etc. Mas que aí é um absurdo enorme, é um desvio, é um abuso do poder completamente louco. Mas, de si, absolutamente falando, teoricamente falando, considerados todos os matizes, São Tomás de Aquino e a Igreja assumiu essa doutrina por muito tempo, diz que não é pecado a pena de morte, que ela não é contrária à doutrina católica. Agora, na aplicação, se hoje em dia convém ou não, aí é outro problema para ser discutido. Se perguntassem, por exemplo, o que você acha, padre? Você acha que deveria ter ou não? Eu diria, não sei por isso pensar. Não sei mesmo. Exatamente. Depende de tanta coisa. O mundo de hoje mudou tanto também, a gente não sabe. Mas dizer que é pecado em si, que os que fizeram no passado erraram, aí também não. Vamos com calma. O mundo de hoje mudou tanto. Legenda por Sônia Ruberti